Então, vamos dar início ao segundo bloco, repetindo a pergunta com que a gente terminou primeiro. Mayara, atuando então como professor, atuando como uma pessoa formada nessa área da história, com uma visão específica sobre a história dos negros no Brasil, como é que você vê a reação no meio acadêmico? Antigamente havia muita resistência em relação a isso, continua havendo? Então, eu sempre falo, por exemplo, dentro da universidade eu só tive um professor negro, que foi professor de África. De resto, todos os outros professores eram mulheres de brancos e homens blancos. Então, ainda acho a universidade muito retrógrada, pensando em Salvador, é uma universidade que ainda precisa realmente avançar no quesito discussões etnico-raciais. Eu acho que o professor que quer trabalhar na educação antirracista, ele tem que fazer várias faculdades fora da universidade, porque realmente, ainda pensando no âmbito de história, fica a desejar as questões etnico-raciais. São poucos professores que debateram questões etnico-raciais e eu tive que buscar fora da universidade. Então, sim, ainda precisamos avançar muito dentro do mundo acadêmico. Até um determinado momento havia, inclusive, a resistência ao tema quando um mestrando ou doutorando sugeria esse tema para a sua tese ou sua dissertação. Então, muitos professores rejeitavam, não deviam trabalhar com isso, deviam trabalhar com outra coisa. Continua sendo assim? Olha, no âmbito de história, ainda é muito complicado algumas temáticas. Inclusive, nas questões etnico-raciais, a gente acaba indo para outros âmbitos. Não fica necessariamente em história. Hoje, acho que o avanço maior da Universidade da Última, por exemplo, é escravidão. É o maior âmbito você discutir questões raciais dentro da escravidão. Mas quando você sai dessa temática, aí você pode ter vários embates nesse quesito, porque realmente ainda falta uma abertura maior nesses assuntos dentro das universidades, pesquisa e afins. Então, a gente acaba indo para outros caminhos. É interessante porque eu acabei de concluir no final do ano passado o meu doutorado em história comparada pelo UFRJ. E no doutorado eu tive a oportunidade de ter uns seis ou sete professores negros, o que nunca tinha acontecido, inclusive meus dois orientadores, o que me leva a ver que está, pelo menos, tendo algum avanço nessa área. Agora, como você tem atuado como professora, e uma questão que a gente examinou lá no doutorado, inclusive com dois professores de ponta, Flávio Gomes e Petrônio Domingues, era exatamente a questão do apagamento da presença negra na história brasileira. Como é que você vê isso? É real. O eurocentrismo dentro da história é algo enorme, absurdo. Hoje, eu acho que estamos tendo pequenos avanços com as difusões das ideias decoloniais, das colonizações do saber, com a difusão até mesmo da internet, das redes sociais. Tem nos ajudado, enquanto educadores, na verdade, a desconstruir para construir de novo. Então, assim, mas ao mesmo tempo que nós temos pequenos avanços, como educador é muito difícil você ter que praticamente construir uma coisa nova diante do que você é cobrado nas escolas. Então, você tem que ter realmente um jogo de cintura para conseguir descolonizar saberes tão enraizados em nossa cidade. Mas é uma verdade. O apagamento histórico desses personagens históricos negros, indígenas, ainda é muito grande. E é interessante que algo que foi discutido também nessa disciplina é como muitas pessoas, mesmo pessoas que têm algum entendimento da questão racial, costumam reduzir as organizações negras ao longo do tempo a três apenas. A Frente Negra, fundada em São Paulo em 1931, o Teatro Experimental do Negro, de Abdias, em 1945, e o MNU, o Movimento Negro Unificado, em 1978. Quando, na verdade, houve centenas de organizações. E a primeira, a culpa é aí de Salvador, hein? A primeira foi exatamente aí a Sociedade Protetora dos Desvalidos, que foi fundada em 1832, com o objetivo de comprar a alforria dos irmãos escravizados, né? Sim, é isso mesmo. Então, é isso, né? Se centraliza, generaliza, vamos dizer assim, as lutas. As lutas dos negros, né? São colocadas tudo numa caixinha só, e isso contribui até mesmo para essa generalização das pessoas negras. As pessoas negras são plurais, existem vários movimentos de luta diferenciados, diversos dentro da sociedade. E fora também, assim, às vezes, nem é uma articulação grande de um movimento, mas personagens que lutaram da sua maneira, da sua forma dentro da história, e que isso aí tem sido interessante dentro, por exemplo, do mundo acadêmico, na área da escravidão, que a gente tem descoberto, né? Várias personagens, várias pessoas importantes desse mundo aí, e que a gente está inserindo, tentando inserir no mundo da educação. Um dos trabalhos mais interessantes sobre a questão racial no Brasil, publicado mais recentemente, é uma pesquisa de uma socióloga americana chamada Elizabeth Roger Freeman, A Cor do Amor. Uma pesquisa, então, o resultado de uma pesquisa, realizada na cidade baixa, em Salvador, em famílias negras, com pessoas de tonalidade diferente na família, que mostram que existe uma preferência pelos filhos mais claros, especialmente filhos e filhas, porque existe mais cobrança estética em relação às filhas, que recebem não apenas mais capital econômico, mas também mais capital afetivo. Como é que você vê esse problema do colorismo? É uma problemática muito complexa, que a gente ainda está aí estudando bastante, ainda mais em um Brasil extremamente miscigenado, e com alguns pontos de miscigenação, vamos dizer assim, porque aí na classe rica não estão assim, estão assim, nas classes populares são bastante miscigenadas nesse sentido, e essa descoberta de identidade. Quem é negro, que não é, que sou pássaro, que sou branco, é ainda uma complexidade a gente pensar o colorismo no Brasil. Então, assim, eu ainda estou estudando bastante essa temática, ainda tenho buscado compreendê-la o mais interessante possível, mas isso que você falou sobre a questão das famílias e da estrutura, às vezes considerar pessoas de pele mais clara, isso é real. Eu li um livro chamado Famílias Internaciais, Intensões de Amor e Co, que discute isso. Eu acho que... Lia Weiner Schuchman. Oi? Lia Weiner Schuchman, autora? Isso, é um livro muito bom. E eu acho que esse debate precisa se inserir nas famílias brasileiras, mais do que para ontem, essas discussões. Eu acho que essas discussões precisam ser levadas com muita seriedade, com muito cuidado, porque quando você trabalha com afeto, também é algo difícil, não deixa de ser difícil, mas que precisa ser inserido sim, né? Porque eu sempre digo, às vezes, as feridas, quando a gente cresce, às vezes elas foram construídas, essas feridas, dentro dos âmbitos familiares. Essas questões raciais são inseridas dentro do mundo familiar e precisa sim ser discutido, porque uma família que não tem uma educação antirracista, ela vai sim, vamos dizer assim, fortalecer essas relações racísticas. Então, esse debate precisa ser necessário e trazer isso, tanto em famílias interraciais, tanto também na discussão da valorização do amor à força central. Você falou da questão da miscigenação, a gente tem que ter um certo cuidado, porque, por exemplo, esse é um fenômeno menos presente ou menos intenso no Sul, em função das populações descendentes de imigrantes italianos, alemães, que praticamente não se misturam dessa mesma forma. Então, uma mesma pessoa pode ser branca na Bahia e negra no Rio Grande do Sul. É verdade. E aqui, eu falo muito porque, aqui em Salvador, você vê uma diversidade muito grande, né? Mas eu sempre digo para os meus alunos, por exemplo, se você for realmente para essas regiões, você vai se sentir totalmente deslocado, né? Totalmente fora. Então, é verdade. Então, perpassa também, por isso que eu digo, que é um assunto muito complexo, porque perpassa a vivência, contexto histórico, região, enfim, milhares de coisas que realmente precisamos debater com muita seriedade, entendendo a pluralidade que é o Brasil, entendendo os contextos, mas que é uma discussão extremamente necessária e que precisa também chegar nas famílias, realmente. E como é que você chegou à criação das plataformas online? Então, foi uma coisa, assim, para atenção, assim. Eu comecei, primeiramente, mostrando um pouco da minha vivência em sala de aula. Aí, eu colocava lá algumas coisas sobre minha sala de aula. Só que aí, eu comecei a falar, não, por que eu não vou utilizar essa ferramenta, né? Para criar algo que eu tenho interesse, que é conscientizar. Então, comecei, inclusive, nesse mês de novembro, faz um ano que eu comecei a criar conteúdo. Então, novembro, um dia da Semana da Consciência Negra, eu comecei a criar alguns conteúdos, né? Com o objetivo, justamente, de conscientizar, de trazer para o debate, de troca, de diálogo. E aí, foi criando, aumentando, as pessoas foram gostando. E aí, eu fui me interessando cada vez mais. E isso está sendo uma proposta agora, assim, de eu, justamente, atrelar também o que eu penso e a minha luta como educadora nas redes. Então, está sendo um ponto positivo. E a cantora, Maiara? De onde vem? Então, eu não considero cantora, mas, assim, eu também gosto muito de música, trabalho em música, com música, em eventos, em casamentos. Mas a minha relação com a música é mais intimista, assim. É uma coisa que eu utilizo mais para me dar paz e para me tranquilizar. é uma coisa que é uma válvula de escape. Mas, quando eu tenho uma possibilidade de cantar, eu canto. Mas não é uma coisa que eu tenho uma pretensão de ser uma cantora bizarra, como outra. Mas é uma coisa que eu gosto. Eu gosto muito. É tão prazer. E dava para dar um exemplozinho de uma canção? Ai, meu Deus do céu. Ai, Senhor, deixa eu pensar. Ai. Um abraço negro, um sorriso negro Traz felicidade Negro sem emprego Fica sem sossego Negro é a raiz da liberdade Viva Dorivori Lara Foi isso aí. Maiara, você é de uma cidade marcada pela cultura negra especialmente a grande atuação dos blocos afro de todas essas organizações e o que a gente vem acompanhando e com muito prazer por ver que o trabalho tem crescido e você tem colaborado com isso com o que você tem feito tanto em salas de aula quanto pelas plataformas digitais Portanto, a gente quer agradecer a sua presença e esperar que a gente possa conversar de novo daqui a algum tempo com essa riqueza do trabalho que você está fazendo com certeza não vão faltar assuntos Muito obrigado Ai, eu agradeço pelo convite Eu sou muito fã da plataforma de vocês Tenho trazido isso para os meus cursos inclusive dito sobre a plataforma de vocês uma coisa incrível Tenho aprendido muito Muito obrigada Tchau 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 Tchau